Pokémon! É a batalha vencer ou perder A estrada você deve escolher Na hora certa você comanda E a coragem você vai ter Seja forte você poderá sobreviver É a batalha da bronzeira Pokémon! Seja sempre o melhor E o destino só me dá E saiba que o poder está em suas mãos Fala galera, que falam que vocês ouviram de bem? Galera, eu trouxe aqui pra vocês o novo episódio da nossa série de Pokémon Firehead Bem, que no último episódio eu não gravei o áudio Tipo, tô cada vez mais anta, tá ligado? Eu comentei uns vacininhos também no áudio, né? Eu vou gravar o que vocês não viram mesmo Agora conferir galera, conferir com vocês aqui mesmo, se eu tô gravando a minha do áudio Tô gravando a minha do áudio, ó, uma bodeguinha aqui pra trás e pra frente Então, bom galera, sem mais delongas, bora a gente já partir pro ginásio da Sabrina Que é uma líder de ginásio... Não, pô, foi uma líder de bunda Eu tenho que dar uma upadinha na Lapris também, que a gente conseguiu no último episódio Mas eu faço isso depois Inclusive, eu vou tentar dar uma upada nela agora, tá ligado? Não, eu só vou subir o Gloom pro nível 40 É meio suicídio Galera, eu não sei a combinação daqui, tô ficando dando de um quadradinho de teleporte pra outro quadradinho de teleporte aleatoriamente Que uma hora eu chego lá Ah, cagada, um Slowpoke, tá ligado? Vamos lá, Gloom Você só precisa subir pro nível 40, meu filho Não, esse fofo não vai usar um Slowbro no final Não é possível, cara Ai, meu Deus, véi Pokémons tipo água I love this I love Tá, calma, calma Respira, respira, calma Respira, calma Isso É, meus pokémons estão tão vesgos esses dias Eles estão ganhando óculos na turma Nossa, Gloom Nossa, Gloom Meu Deus, velho O Gloom quase um pôr, tá ligado? Por que você faz isso comigo, Gloom? Por que? Suja mais um... O cara usou Recovery, tá ligado? Mas por que? Para de usar Recovery Nossa Que cut de Superman foi esse, tá ligado? Ok, nível 40 Perfeito Então, pra o Dragonair pro nível 40 agora Aí vai voltar Ah, a gente vai e começa a focar um pouco Nossa, usei o Surf, velho O que que tá acontecendo? Ah, velho Mas eu uso Disable, tá ligado? Eu ia apanhar pra caramba Se eu usasse o Disable no Dragon Rage É... Eu vou... Dar uma poda Uma poda Gente de Deus Hoje a treta tá cabulosa Eu vou dar uma upada no... No Lapris Assim que acabou o ginásio da Sabrina Da Sabrina e... Enfim, né, cara Se a gente conseguir upar o Dragonair pro nível 40 Antes de chegar na Sabrina É... Eu ainda assim vou continuar Upando o Lapris Depois do ginásio Então, é Nosso principal objetivo agora é esse Upar o Lapris, né? Porque Ele tá bem mais abaixo dos meus outros Pokémons Tá ligado? Bem mais abaixo mesmo, cara Tá... Tá dando até Agonia, né? Olha, cara O Tiglipo acertou o Mega Kick de primeira Tá ligado? Olha, meus Pokémons estão... Nice Boa De novo Mega Kick de primeira Tá ligado? Eu tô ficando confiante Deixa eu até dar uma salvadinha aqui Porque não sei, né? Vai com o poder do Lir Vai... Ah... Essas gurifas Usam Pokémon Fantasma Como eu detesto elas Eu posso usar o Surf com elas Pelo menos Cara, o Surf é outro ataque Que tá... Meu Deus, tá ligado? O Surf é tipo Seidão, tá ligado? Tanto que não HP do... Ah, velho Eu confio no Dragonair Ah, Dragonair, velho Por que você estragoou, cara? Todos os Pokémons estavam acertando tudo de primeira Ah, você acertou de segunda Mesmo assim, velho Todos os Pokémons estavam acertando tudo de primeira Tava até impressionado, tá ligado? Na moral Olha, cadê? Tinha me deu pra cacete aqui, tá ligado? Ok Nossa Você deve estar percebendo É... Não sei se eu comentei isso Não, comentei isso não É... Você deve estar percebendo que o áudio de fundo do agora sumiu Não tem mais áudio de fundo Por que que não tem mais áudio de fundo? Porque eu perdi a paciência com esse jogo Por isso Sempre que eu gravava essa merda Eu ficava mais alto que a minha voz Não mais alto que a minha voz Mas quase mais alto que a minha voz O que incomodava Eu abaixei o som do jogo em mixes De bilhões de formas diferentes E ainda assim Dava esse mesmo problema, cara Então Eu acabei perdendo a paciência, né? E... Falei, não, cara Então... Não dá, né? Então vou tirar o áudio do jogo Aí... Pronto Facilita a nossa vida Eu não lembro em que nível que o Digley Puff tinha que evoluir, tá ligado? Sinceramente Eu não lembro Eu acho que era no 47 Era um trem assim, tá ligado? Vocês vão demorar pra caramba ainda Mas... Mas... Peraí Galera Eu tenho... Eu vou chegar na Sabrina sem cortar Eu vou chegar na Sabrina sem... Eu vou chegar lá Calma que uma hora eu chego Ah O treinador, tá ligado? Pensei que a gente vai derrotar todo mundo aqui Vamos lá, Digley Puff Usa um shockwave aí E regaça a cara do eslombro Estou falando desses eslombro Tiram um Lir Não sei de onde, tá ligado? E me tacar Ah, não Não Ataques espaciales foram diminuídos, tá? Peraí, calma O poder do Mega Kick vai me salvar Velho Não! Ah, Digley Puff Você é muito fofo Meu Deus Tá ligado Tá, é... Continuando, acelerando aí Sei lá que eu fiz Mas eu tinha feito alguma coisa interessante Ah, lindo Cheguei na entrada Boa que foi nos pokémons Saber qual caminho você deve seguir Ah, eu cheguei aqui Ah, eu cheguei aqui Tô aqui a horas, tá ligado? Essa vadia eu fiz o ginásio difícil pra caramba, tá ligado? Enfim, vamos lá Usando meus poderes psíquicos Usando meus poderes psíquicos Eu previ a sua chegada Me chamo Sabrina E sou a líder do ginásio de Saffron Desenvolvi meus poderes psíquicos desde criança E agora vou mostrar a você Sabrina fodona Quem não teve pesadelos com essa merda no anime, tá ligado? Por algum motivo aqui Ela tem cabelo... Ah, lindo Eu esqueci de trocar pro... Pro dragoné É... Por algum motivo aqui Ela tem cabelo cinza, tá ligado? No anime ela tem cabelo verde Verde e escuro Pra ser mais específico No Pokémon Heart Gold Ela também tem um cabelo meio acinzentado, né? Pra gente vir aqui pra canto É... No futuro do jogo Vamos lá, né? Ela tem quatro Pokémons aqui Se eu não me engano No último Pokémon dela É uma lacazã, tá ligado? Porque a gente enfrentou com o... Com o... O green Então... Não, 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 dragoné Não tá difícil, cara Na moral, não tá... Deixa eu tentar derrotar com a Lapras É... Lapras Usa Confuse Ray Ah... Ainda sim, cara Ainda sim eu vou tentar derrotar com a Lapras Vamos lá, Body Slee Usa o Calm Mind O que é um problema Isso Nossa, cara Lapras Essa é muito linda Não, Lapras Ah... Meu coração Ok, 26 Cara, Lapras Venomote Não, eu não lembrava que ela tinha um Venomote, tá ligado? Venomote, cara Como assim? Venomote nem um Pokémon tipo psíquico Mas acho que porque tem ataques psíquicos, né? É tipo a Candy, sei lá De Sinu, tá ligado? Ela tem um Madchan Ela tem Pokémon tipo Uma hora da ver com o tipo gelo Mas como eles tem ataques de gelo Aí ela Utiliza em seu ginásio Tá, vamos usar o Bite Porque o Bite é tipo o Noturno, né? É, exatamente Vai dar um dano considerável na Lakazan Galera, vocês devem estar percebendo Que vocês já... Não sei se vocês perceberam já Eu acho que eu comentei isso no último vídeo Mas... Peraí A Insignia de Ouro faz com que os Pokémon abaixo do nível 70 Lhe obedeçam Antes de ir, leve de TM Que é o Calm Mind, se não me engano É, exatamente Ela faz seu Pokémon se concentrar Elevando um ataque e defesa especial É, basicamente, galera O... Ah, tá de zoeira Ah, foi fácil É... É... Basicamente Eu nem lembro o que eu tava falando, tá ligado? Ah, tá Vocês vão se acostumar com o tempo, tá ligado? Que eu não vou nem introduzir Nem finalizar alguns vídeos Porque... Eu vou estar gravando sem parar Um monte de coisa E depois... Eu vou e simplesmente... Falo não, galera A hora acabou E... Sorry about Bom, seguindo a cronologia Deixa eu até colocar o Dragone ali primeiro Que ele só vai pro nível 40 E começa a fortalecer a Lapras Olha, vamos seguir a nossa cronologia agora Nós acabamos de derrotar a Sabrina Nós ganhamos o Surf, certo? Que a gente tá usando no Dragonair É... O Surf... Peraí Eu... O Last Toys também sabe Surf? Por que você nem Surf pro Last Toys e pro Dragonair? Eu acho que eu tenho um problema mais do que eu pensava que eu tinha, tá ligado? Enfim Enfim, cara Depois eu descer lá no Move Deleter Que eu quero deletar o Surf de um dos dois Enfim É... Então agora a gente vai ter o Surf Então a gente... Agora... Se eu não me engano A gente tem que ir lá pra Palette, tá ligado? E... Como eu sou retardado de andar daqui até Palette Eu vou pegar rápida, muito rápido aqui O PJ E vou usar o Fly Cara, eu preciso do Dragonair Sério É questão de vida ou morte já Eu preciso do Dragonair É detestável ficar pegando um Pokémon Uma Game Slayer, no caso, né? Então agora a gente tem que voltar aqui pra Palette Né? E a gente vem aqui pra baixo Usa Surf nessa negocinha aqui Aqui aparece Tangelas, tá ligado? Aqui na minha direita Naqueles matinhos E Tangelas são um pouquinho mais divertidos Eu vou só chegar aqui em Sinabar Eu não vou estar com treinador nenhum, tá galera? Eu só vou chegar aqui em Sinabar Aí eu vou e pego o Lapras Ah, droga Aí eu vou e pego o Lapras E começo a upar ele também, né? Mas eu acho que aqui seria interessante Upar o Gloom, tá ligado? Porque tipo, Gloom Tipo, Grama Galera, eu vou ler aqui rapidamente Rapidamente na Axie Porque é daqui a esse livro que eles evoluem Já volto O Gloom que é no 53 O Digly Puff no 49 Sim, galera O Digly Puff é no nível 49 E o Gloom no 53, tá ligado? Então tipo, vai demorar uma eternidade Ainda pra upar eles É, pra evoluir eles Mas eu vou evoluí-los sim É, quando a gente já estiver quase na Liga Cara Não! Putz, velho É mais difícil fugir dos treinadores Do que lutar com eles, tá ligado? É tipo, eu só quero pegar lá Pros treinadores Eu só quero pegar lá Pros lá embaixo, cara Porque eu preciso Ah, não, não Não, Dragonair Não, Dragonair Não, velho Não erra ataque assim Que se irrita pra caramba Tá ligado, tava todo mundo aceitando ataque pra caramba Por que você derra na lá O que você acha o Cisudão, Dragonair? O que você acha o Cisudão? Só porque você é o dragãozinho da turma Ah, vai tomar no banho Na moral Ah, pá Vai, Glo É, livra Livra esse povinho aí Dos seus males aí Porque a situação não tá difícil Tem que tacar o cara Tá Com o Gigadrim Eu enregaço ele, tá ligado? Nossa Regaça, né? Esqueci que ele é tipo venino O Cut seria mais efetivo, é E o Cidra Cidra Cara, eu acho Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri